O meus delitos, meus filhos, Jesus, a vida e luz Ele o castigo me levou, na ensaio e na cruz O paz, me corte e confeça a Ti, Jesus, Senhor O paz e fruta, confia em Teu exército, amor Meu rei de perdão, fraca-nos, devemos confessar Há quem convosco e salva-nos, minha alma te salvar O paz, me corte e confeça a Ti, Jesus, Senhor O paz e fruta, confia em Teu exército, amor Onde eu desejo aqui cantar, tão grande Salvador E quando o curso Seu morar, louva e sem melhor O paz, me corte e confeça a Ti, Jesus, Senhor O paz e fruta, confia em Teu exército, amor O paz, me corte e confeça a Ti, Jesus, Senhor O paz e fruta, confia em Teu exército, amor O paz e fruta, confia em Teu exército, amor